Os preços dos bens alimentares como o pão, o arroz, o açúcar, farinha de trigo, a massa alimentar, o óleo vegetal, frango e peixe, sofreram uma redução de preços em alguns estabelecimentos comerciais grossistas, retalhistas e nos mercados informais, como constatou a Angop em ronda efetuada nos últimos dias. Joyce Pereira, comerciante, mostra-se satisfeita com o abrandamento dos preços de alguns produtos. O saco de açúcar antigamente era 23 mil quanzas, agora é 8 e 800, o quilo era 700, agora o quilo está 250. O saco de arroz era 15 mil, agora é 6 e meio. O litro de óleo alimentar que chegou a ser comercializado a mil quanzas custa agora 500 quanzas e o quilo de açúcar custa 300 quanzas contra 600 anteriores. Os frescos sofreram igualmente uma descida. A caixa de peixe corvina, por exemplo, era vendida a 22 mil quanzas, baixou para 18 e a caixa de coxa está a ser comercializada por 4 mil quanzas contra os 10 anteriores. Ouvimos também a Ana Tereza e Domingas Marques, comerciante e compradora. A corvina tivemos a comprar 22 mil, baixou a 18 mil. E a caixa do peixe galo, quanto é que custava? Tivemos a comprar 15, baixou 12 mil. Dona Gisela, com a subida de preços o número de clientes tinha reduzido. Agora que os preços começam a baixar, o número de clientes já vai subindo? Já, tem mesmo cliente, você compra mesmo e vende e acaba. A Angop percorreu igualmente alguns supermercados, como Jumbo, nosso Super Express, Shoprite e outros, onde constatou igualmente a redução de preços da cesta básica. Vim comprar pão, nosso pequeno almoço. E o preço do pão, como é que custa? Já está razoável, já está acessível, porque na outra hora estava 500 e tal, agora está 148 quanzas, já dá para comprar. Porque na outra hora você vir aqui tinha fila e estava muito caro por causa do preço do trigo. Agora que o trigo baixou, quando está mais barato, já dá para comprar.